Pessoal, seguindo aí essa moda agora que tá de fazer xixi sentado, fazer uma listinha de tarefas em casa, eu resolvi entrar na parada e contribuir de alguma forma. Às vezes a esposa pede aí pra colocar um quadro na parede, colocar alguma coisa, e você precisa furar a parede. Vou colocar uma prateleira aqui, e eu marquei, depois eu mostro como medir, colocar nivelado, com a mangueira de nível de pedreiro, mas como eu tô sem mangueira no momento, eu coloquei mangueira de jardim mesmo e medir. Como eu falei, depois eu mostro como é que faz pra ficar nivelado, pro quadro não ficar torto, nem a prateleira ficar torta, que é horrível, agrega os olhos quando a gente vê uma prateleira torta. Existe um truquezinho, que é o saco, na hora de furar, que facilita muito a limpeza do ambiente depois que você termina o serviço. Você pega um saco, aí pega uma fita crepe, é melhor fita crepe, porque fita crepe é mais fácil de soltar. Você coloca ela logo abaixo do furo e cola. Deixa eu pegar outro aqui pra poder ficar bem certinho. Pra não cair nada fora. Aqui você pega a furadeira, e aí tem que ver o tamanho da broca, pra poder não fazer nem um furo muito largo, nem muito estreito. Ficar na continha certa da bruxa. E aí é só fazer o... Como vocês podem ver, o chão, ele fica todo limpo, né, e toda poeira, todo pó da parede, ela já cai dentro do saco. Então, isso vai facilitar. Tem muito homem que quando faz o serviço em casa, não ir pra ficar pra esposa. A cartilha vai ficar limpa na hora, assim que você acabar o serviço. Beleza? Depois disso, coloca a bucha e parafusa. Mas eu só encerro por aqui pra poder estimular como fazer pra ficar sem sujeira. A fixação de uma prateleira útil ou pra coisa voada do poder do time. Tá bom? Valeu, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri